Olá, boa tarde. Olá, muito boa tarde. Milhares de pessoas foram às ruas ontem em protesto contra o governo federal em todo o país. No Rio Grande do Sul, pelo menos 18 cidades tiveram manifestações. Em Porto Alegre, o ato foi marcado por uma caminhada em avenidas importantes da capital. Os manifestantes deram início à caminhada no Parque Moinhos de Vento, região central da cidade, por volta das 3 horas da tarde. Através de faixas, cartazes, camisetas e carros de som, eles pediram pelo impeachment da presidente Dilma Rousseff. Criticaram o valor dos impostos, protestaram contra a corrupção e o escândalo da Petrobras. Outros participaram da manifestação sem sair de casa. 400 policiais acompanharam a passeata, que seguiu pela avenida Goethe, Mariante, Ipiranga e avenida Érico Veríssimo, até o caminho de volta no Parcão. Agentes da EPTC monitoraram toda a movimentação de pedestres e veículos. O protesto reuniu cerca de 30 mil pessoas na capital, segundo a Brigada Militar. Já os organizadores estimaram em 40 mil. Uma reunião de negociações hoje em Brasília pode encaminhar o fim da greve dos servidores do INSS. A categoria, no entanto, alerta que o principal motivo da paralisação das atividades, que já dura 42 dias, é a falta de melhores condições de trabalho, para além das questões salariais. A agência da avenida Bento Gonçalves era uma das poucas que mantinha o atendimento geral, mesmo com 30% do efetivo em Porto Alegre. Mas há pouco mais de uma semana, os funcionários aderiram à paralisação para evitar confusões, já que a procura causou superlotação. Hoje, várias pessoas sem agendamento tiveram que voltar para casa. Foi a terceira vez de Dona Eva. E, de novo, ela não conseguiu encaminhar a pensão do marido. Meu marido está embaixo do chão essa hora lá, e eu estou correndo com esse papel que eu preciso, né? A gente precisa do dinheiro. Na agência da avenida Érico Veríssimo, também o portão fica fechado e o vigilante atende com a lista de perícias agendadas na mão. Só entra quem tem hora marcada. Marco fez a perícia e vai aguardar o resultado. Ele se machucou e está fora do trabalho há três meses. Sem dinheiro, não consigo pagar a conta e fico esperando eles me pagarem. Os agendamentos podem ser feitos pelo site ou pelo telefone 135. O problema está sendo conseguir completar a ligação. Você ligou para o 135 da Previdência Social. Alguns servidores se mobilizam em frente à agência central, que hoje só atende agendamentos de perícia, pensão por morte, auxílio, maternidade e reclusão. A expectativa é por uma reunião geral dos funcionários federais no Ministério do Planejamento, hoje em Brasília, sobre as reposições salariais. A categoria pede 27%. Ainda não há previsão de assembleia ou do fim da greve, já que os servidores do INSS pedem uma negociação formal da pauta de melhorias no atendimento e nas condições de trabalho das agências. A gente está trabalhando em agências com um número super reduzido de servidores, onde a gente não tem concurso público. A gente sofre uma pressão da população por não ter como dar conta da demanda que a gente tem. O sábado foi dia D da campanha de multivacinação em todo o país. Aqui no Rio Grande do Sul, a meta é vacinar contra a poliomielite ao longo de toda a campanha quase 600 mil crianças. Em Porto Alegre, foi dia de passe livre nos ônibus para garantir presença nos postos de saúde. 114 abriram as portas para fornecer as gotinhas que previnem a polio. Em todo o Rio Grande do Sul, foram mais de 1.800 postos. Dos seis meses até os cinco anos de idade, toda criança deve receber a dose. Mas quem foi ao posto com a carteirinha teve oportunidade de colocar outras vacinas em dia. O país está livre da doença, também conhecida como paralisia infantil, há 26 anos. Mesmo assim, as campanhas são importantes para evitar que o vírus volte ao Brasil. A vacina é a única forma de prevenção da poliomielite. Quem perdeu esta oportunidade de vacinar o filho e também está com a rotina de vacinas desatualizada, deve procurar um posto de saúde. Neste final de semana, a Secretaria Adjunta da Mulher promoveu a sexta conferência municipal de mulheres. As atividades foram realizadas na Câmara Municipal de Porto Alegre. O objetivo do evento é traçar políticas públicas de igualdade para as mulheres. No plenário da Câmara, estiveram presentes para a abertura do evento o prefeito José Fortunati e alguns vereadores. Na plateia, diferentes movimentos sociais. No foco dos debates, quatro temas. O primeiro eixo é os movimentos sociais. O segundo eixo, as políticas públicas feitas pelos governos municipais, estaduais e federais. No caso aqui, a cidade de Porto Alegre, município. O terceiro, a reforma política. E o quarto, a criação de um sistema nacional de políticas para as mulheres, que a gente vai, na verdade, construir junto. Municípios, estados e a União vão construir isso junto. Para a secretária executiva de Políticas para as Mulheres, a ocasião é a oportunidade para uma discussão ampla sobre as demandas femininas. Um grande momento para que as mulheres discutam seus principais problemas, nos coloquem as suas principais reivindicações, reflitam sobre os eixos que nós propusemos para a conferência também. Que tem tudo a ver com dar mais direitos, mais poder e mais participação para as mulheres. A violência contra a mulher também foi abordada. Na última semana, dois crimes chocaram o Estado. O da jovem de São Leopoldo, atacada pelo companheiro com facão, e outro em Porto Alegre, onde três mulheres e uma criança foram mortas. Na capital, já existem políticas públicas voltadas para a questão da violência. Um exemplo é o Centro de Referência da Mulher, Márcia Calisto, que atendeu em dois anos mais de mil mulheres vítimas de violência, sem nenhum registro de óbito. De acordo com a secretária de Junta da Mulher, estas ações foram importantes conquistas, mas há muito para melhorar. Precisa avançar muito mais nessas políticas, né? Para tornar a mulher, ela ser a protagonista da sua própria história, ela estar empoderada para chegar até esses níveis mais altos das escalas de poder. As conferências municipais de mulheres direcionam os debates da Conferência Nacional, que será realizada em Brasília em março do próximo ano. Um procedimento básico para quem precisa recuperar a liberdade e se reabilitar socialmente. Este mês, o Rio Grande do Sul se tornou o terceiro Estado brasileiro a participar do programa Identidade Cidadã, que atende a população carcerária do país. Das 211 detentas do presídio feminino Madre Pelletier, apenas 30 estavam com o documento em dia. As demais aproveitaram a oportunidade para fazer a segunda via da certidão de nascimento. O documento que é inicial e obrigatório para a obtenção dos demais documentos. Essa jovem detenta, com apenas 22 anos, estava há bastante tempo sem a certidão. Ela extraviou o documento nas várias mudanças de endereço. Agora é a oportunidade de colocar a documentação em dia e reprogramar o futuro. Vida nova, esperar, né? Tudo passar e seguir em frente, né? A ação no Madre Pelletier faz parte do programa Identidade Cidadã do Departamento Penitenciário Nacional, em parceria com a Associação dos Notários e Registradores do Brasil e com as superintendências dos serviços penitenciários nos estados. Foi muito bom porque elas entendem a importância da documentação para estar retornando, para ter uma oportunidade de trabalho aí fora, principalmente aqui na unidade materno-infantil, onde ela tem seus filhos e que anseio muito por retornar para a família e para a sociedade. E com essa oportunidade, com documento, onde vão poder buscar até um trabalho formal. Dados colhidos em 1.331 estabelecimentos penais brasileiros demonstram que menos de 9% dos presos têm em seus prontuários algum documento pessoal. Na maioria dos casos, a pessoa é conduzida à prisão sem os seus documentos. O levantamento revelou três situações. Uma onde os documentos estão com a família do detento, outra em que foram extraviados e ainda o caso onde os documentos nunca foram emitidos. A maioria dos presos brasileiros não possui nem mesmo a certidão de nascimento. Impede o acesso a várias políticas públicas. Então, por exemplo, às vezes uma pessoa que está presa e não tem o seu CPF, ela não pode participar de uma capacitação de trabalho, ela não pode participar do Enem, PPL. Então é necessária a regulamentação dessa documentação justamente para resgatar a cidadania do preso e dar condições para que ele participe de uma capacitação profissional, que ele frequente escolas, que ele se prepare para a sua reintegração social depois que ele for liberto. Uma série de atividades voltadas para pessoas com deficiência foram feitas este sábado na usina do gasômetro Centro da Capital. O evento antecipa a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência que começa dia 21 de agosto. Organizadas pela FADERS e pelo SESI, ações culturais, educacionais e recreativas, inclusivas, sustentáveis e resportivas, foram oferecidas de graça para os participantes com algum tipo de deficiência e seus familiares. A ideia era estimular uma vida mais saudável e ativa, como forma de melhorar a autoestima. O esporte e a cultura, o entretenimento, é uma porta de saída para as pessoas com deficiência, pois que elas assim também se projetam para a atividade no âmbito social. E essas iniciativas, elas convidam a nós todos para participarmos. Isso é inclusão no sentido prático. Nós temos aí mais de 20 ações acontecendo em Porto Alegre e também nos eixos de trabalho, cultura, turismo e lazer. Então, ou seja, a gente quer também que as pessoas continuem que iniciou aqui hoje, no dia 15, e do dia 21 ao 28, posso estar fazendo ações já em locais diferentes, mas na cultura, no esporte, no trabalho. Esta ideia de lazer inclusivo vai ser resgatada em outras 40 atividades programadas para a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência, entre 21 e 28 de agosto. Mais informações na página da FADERS na internet. E quem nunca passou uma noite em claro por causa de um roncador insistente? Segundo a estimativa, cerca de 54% da população adulta sofre de ronco. E é sobre esse distúrbio que vamos conversar agora com a Ângela Beatriz John, médica do Laboratório do Sono do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Boa tarde, doutora. Boa tarde. Quais são as causas do ronco? Então, nós temos algumas causas. Primeiramente, acho que é importante esclarecer que o ronco é uma expressão, é um sinal de que o ar está passando por um espaço estreitado, por vários motivos. Então, na nossa população, em geral, a principal causa, sem dúvida, é a obesidade, por acúmulo de tecido gorduroso. Nessa região, dificultando a passagem de ar. Mas, claro, existem outras causas. Na população pediátrica, por exemplo, aumento de adenoides, aumento de amígdalas. As pessoas que têm alguma alteração de anatomia dessa viéria superior, seja um desvio de septo, nasal, alguma outra alteração que possa justificar, então, a ocorrência desse ruído anormal durante o sono. Bom, além do ruído, outros sintomas podem ser sentidos, outros problemas, outros distúrbios podem acontecer? Claro, o ronco pode fazer parte de um processo maior, de um quadro clínico maior, mais conhecido como apneia do sono. Então, o ronco faz parte dessa sintomatologia. Mas, é importante esclarecer isso, que nem todo mundo que ronca tem apneia. Então, além, no caso específico da apneia do sono, além do ronco, nós vamos ter paradas respiratórias, durante o sono, um sono agitado, o paciente pode acordar com sensação de sufocação, engasgos durante o sono. E também existe uma repercussão diurna desse sono, então, todo fragmentado, com vários acordares, que é principalmente uma sonolência importante durante o dia e está associado, então, com, por exemplo, pressão alta e até com acidentes de automóvel, por exemplo. O certo é que as pessoas obesas têm mais tendência a ter, mas não necessariamente sejam pessoas obesas. A gente vai ter aproximadamente 30% que são magros e que podem apresentar ronco aí por outros mecanismos, por outras causas, não é? Sim, então, bom, tu falaste da apneia. O que que será, o que que é a apneia? Então, a apneia são paradas cíclicas durante uma noite de sono da respiração, na verdade, uma limitação a essa passagem desse ar que está, de alguma forma, obstruída. Seja uma interrupção parcial ou completa, isso ocorre várias vezes durante uma noite de sono. Isso é a apneia do sono. Sim. Bom, o ronco, existe tratamento? Existe tratamento, então aí vai depender novamente da causa que está ocasionando esse ronco. Então, se é bem relacionado à obesidade, vai passar pela perda de peso. Se tem alguma alteração em via aérea superior também, aí a gente pode ter, desde a necessidade de algum procedimento cirúrgico, de exercícios de fonoterapia para fortalecer essa musculatura da região e até alguns procedimentos mais específicos otorrinolaringológicos. Sim. A cirurgia é feita com... Essa cirurgia é uma cirurgia demorada? Não, aí, então, isso é importante esclarecer. Isso só vai ter indicação se existe, por exemplo, um desvio de septo, uma amígdala aumentada, uma adenoide aumentada. Aí, sim. A cirurgia que se fazia, se dizia antigamente a cirurgia do ronco, né? Hoje não tem mais um papel importante nessa situação. E esses exercícios? Os exercícios que são realizados pelas pessoas que têm esse problema do ronco? Esses exercícios são os exercícios que as pessoas têm que fazer diariamente, por exemplo? É, mais ou menos como uma musculação, né? No momento que a gente para, ela perde o seu efeito. Então, o importante é frisar que esse é um tratamento continuado para se ter o resultado esperado. Sim, então, é um exercício que a pessoa tem que fazer todos os dias para tentar reduzir. Exatamente. Isso, e os resultados até com pessoas que são obesas são favoráveis, são bons resultados. Claro, se a gente comparar, claro que isso não vai eximir a pessoa de perder peso. Sim. Mas, claro que pode auxiliar no fortalecimento dessa musculatura. Bom, existe o Hospital de Clínicas de Porto Alegre que possui o Laboratório do Sono. Correto. Como é que vocês contribuem nesse sentido? O que é feito? Quais são as atividades que são realizadas nesse laboratório? Então, no Laboratório do Sono do Hospital de Clínicas, nós temos, então, um ambulatório especializado em que nós recebemos os pacientes da rede básica de saúde, em que são avaliados principalmente aqueles pacientes com distúrbios respiratórios do sono. Além disso, nós temos as consultorias dos pacientes internados e temos também os exames propriamente ditos para o diagnóstico dos transtornos do sono. Então, é realizada a polissonografia, que é um exame de noite inteira, com várias medidas, aferições, vários canais, em que é avaliado o paciente dorme dentro do laboratório, em que se avalia se ele dorme, se ele cumpre todos os estágios do sono, se avalia a saturação, a oxigenação do sangue desse paciente, o fluxo de ar, se está correto ou não. Isso vai nos permitir, então, fazer o diagnóstico, por exemplo, da apneia do sono e de outros transtornos também associados. A gente também dispõe de alguns equipamentos e alguns exames portáteis, que nós chamamos, em que é possível o paciente instalar esse aparelho no laboratório e depois retornar dormir no seu domicílio e depois ele retorna devolvendo esse aparelho e também se faz. É um exame mais simplificado, mas também é uma ferramenta útil no diagnóstico desses transtornos para pacientes selecionados. Bom, só a questão da sonoridade do ronco, a indicação, a questão, por exemplo, não quer dizer que a pessoa tenha um ronco mais alto, um distúrbio mais alto, o problema é o mesmo. Isso não significa absolutamente nada. Existem alguns estudos que dizem que os pacientes que têm um volume de ronco maior têm uma predisposição a ter, claro, dentro de todo um contexto, como a gente já conversou com outros sintomas, de ter mais chances de ter apneia. Sim. Mas claro que isso é muito variável também e principalmente porque a gente depende da avaliação de quem dorme com esse paciente, do companheiro, da companheira. Então isso também tem uma variação, uma flutuação do nível de informação que a gente dispõe. Tá certo. Conversamos com a Ângela Beatriz, médica do Laboratório do Sono do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. A Ângela que retornará em breve, nós não falaremos mais sobre apneia, não é mesmo? Sim, tá bem. Tá certo. Obrigado. Obrigado, Ângela. Boa tarde. Boa tarde. A segunda-feira é de predomínio de nebulosidade na região metropolitana de Porto Alegre. Na capital, há chance de chuva à noite. A tarde vai ser quente, com máxima de 28 graus. Condição semelhante em Guaíba, máxima de 27. Sol entre nuvens e temperatura de 24 graus em Tramandaí, no litoral norte. Condição semelhante em Guaíba. Leopoldo da terra é de predomínio de nebulosidade na região metropolitana de Porto Alegre. Onde? A tarde vai ser quente, com máxima de 80 graus em Tramandaí. Na parte do Sánchez. A tarde vai ser quente, com máxima de 24 graus em Tramandaí. Na parte do Sánchez. Veja daqui a pouco. A ação busca reduzir acidentes nas ruas da capital gaúcha. E em instantes, Prefeitura de Porto Alegre quer ressarcimento por danos causados por pichações. Tempo parcialmente nublado em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha. Fez 16 graus pela manhã e a máxima vai chegar aos 24. Em Passo Fundo, na região norte, pode chover no fim do dia. Os termômetros marcam 25 graus. Cruz Alta, no noroeste, tem um dia de temperaturas amenas. A máxima não passa dos 22. A Secretaria de Saúde de Porto Alegre criou um grupo de trabalho para planejar ações para dar mais segurança aos usuários e funcionários das unidades e postos de saúde. Segundo a Secretaria, os pronto-atendimentos têm recebido apoio da Guarda Municipal e da Brigada Militar, quando necessário. As ações surgiram depois de reclamações de insegurança nos postos da capital. Tivemos um pequeno problema com a matéria. Bom, o canal aberto, na verdade, a gente não vai falar a respeito sobre isso aqui no canal aberto. Além disso, nós vamos falar sobre relacionamentos que acontecem no próximo canal aberto. Agora sim, nós vamos ver a matéria 5 sobre a questão do relatório do Bacégio. Não é mesmo, Lívia? O parlamento gaúcho deve tomar, no mês que vem, uma decisão sobre o mandato do deputado Diógenes Bacégio, que responde a várias acusações e ganhou mais tempo para se defender. O relatório da subcomissão acompanhou o relatório já da comissão do corregedor que indicava a cassação do deputado Bacégio. Mas a defesa solicitou um novo pedido para fazer uma argumentação por escrito. A subcomissão atendeu a esse pedido e agora os deputados têm até o dia 31 para analisar esta nova defesa. A partir do dia 31, os deputados da comissão de ética então definem se o processo será de cassação ou se esse processo será arquivado. Se for definido pelo processo de cassação, esse processo então vai para o plenário da Assembleia Legislativa para todos os deputados votarem e essa votação, para ser aprovada, precisa de maioria absoluta. Da Assembleia Legislativa, Marta Crote, para o Canal Aberto. Comportamento 10, acidente zero. A ação educativa quer reduzir acidentes nas principais vias daqui da capital gaúcha. Segundo dados da EPTC, de janeiro a julho deste ano, foram registrados mais de 2 mil acidentes, com cerca de 760 feridos somente em 5 das grandes avenidas da capital. Atravessar fora da faixa ou quando o sinal está aberto, falando ao telefone ou com fone de ouvido, são as principais causas de acidentes se envolvendo pedestres na capital, segundo a EPTC. Para essa estudante, celular e trânsito não combinam. Por causa que eu posso ser atropelada? Conforme a EPTC, do início do ano até o dia de hoje, foram registrados 62 óbitos decorrentes de acidentes de trânsito. E cerca de 40% das vítimas são pedestres. Os riscos são ainda maiores em vias movimentadas, como a Avenida Cisbrasil, que está em segundo lugar no ranking de ocorrências de trânsito. No total, foram 504 somente este ano. Para conscientizar a população sobre os cuidados na hora de atravessar a rua, agentes de trânsito fizeram uma ação educativa no local. A ideia é nós percorrermos essas vias de maior incidência de acidentes de trânsito, justamente divulgando e informando a população. Por exemplo, aqui, olha pessoal, este aqui é um ambiente extremamente hostil, então vamos redobrar a atenção. Olha, telefone celular, mesmo para quem está caminhando, faz muita diferença no que se refere à atenção, sobretudo nesses ambientes de muita circulação. Motociclistas, ciclistas, pedestres, ônibus. O excesso de velocidade dos ônibus nos corredores, que não deveriam ultrapassar os 30 km por hora, também contribui para os atropelamentos. Os condutores já têm uma experiência de condução grande, mas às vezes esquecem de perceber a vulnerabilidade do pedestre. Também há a questão da fiscalização da velocidade, a IPTC tem intensificado essa fiscalização, mesmo dentro dos corredores de ônibus, justamente tentando reduzir estes números. Para esta professora, todo cuidado é pouco na hora de atravessar a rua. É parar, olhar bem o sinal e aguardar a vez, né? A campanha comportamento 10, acidente zero, vai continuar ao longo do ano. Na próxima semana, estão previstas ações na Avenida Ipiranga. E dirigir com a carteira suspensa? Você sabia que isso pode levar à suspensão, ou melhor, levar à cassação do direito de dirigir? É, só em 2015, o DETRAN abriu mais de 2.500 processos de cassação de CNH aqui no Estado. A maioria, por desrespeito à suspensão da carteira. Na reportagem, confira uma dica para não ser pego de surpresa numa situação como essa. André teve a carteira suspensa por um mês. Porque eu atingi os 20 pontos, né? Por um descuido e meus guritas sem o cinto de segurança atrás. Dependendo da gravidade das infrações, o período de suspensão pode chegar a um ano. No Rio Grande do Sul, mais de 50 mil motoristas estão hoje com a carteira suspensa. E muitos deles podem nem saber, porque estão com o endereço desatualizado no cadastro e não receberam a notificação. 70 a 90% dos condutores que comparecem nesse CFC com a carteira suspensa, a maioria é por não atualizar os cadastros. O condutor, por trabalhar, não está em residência e acaba sendo notificado quando é pego em alguma barreira, pela IPTC, em alguma parada, conduzindo o veículo. Se o motorista suspenso é pego dirigindo, paga a multa de quase mil reais, pode ser preso e ainda ter a carteira caçada por dois anos. Aí precisa recomeçar do zero o processo para conseguir uma nova habilitação. A punição é aplicada pelo Detran desde 2012 e vale também para outras duas situações. A outra possibilidade, quando o condutor reincide em algumas infrações no período de 12 meses, por exemplo, a prática de racha na via, a questão da embriaguez. E a terceira possibilidade, os casos de determinação judicial. Motoristas caçados ou suspensos precisam fazer curso de reciclagem. O André começou as aulas a contragosto, mas saiu satisfeito com a atualização. Eu, particularmente, mudei o meu jeito de ver o trânsito por causa da atualização que tu tem e por causa da ênfase na direção defensiva. Hoje, a primeira coisa que eu faço, eu entro no carro, como todos devem fazer, é colocar o cinto de segurança. Uruguaiana, na fronteira oeste, tem chuva com trovoadas nesta segunda. Por isso, as temperaturas não sobem muito, faz 22 graus. Em São Borja, o tempo fica instável e a máxima atinge os 24. Previsão de pancadas de chuva e temperaturas amenas em Alegrete. A máxima chega aos 20 graus. A Secretaria de Saúde de Porto Alegre criou um grupo de trabalho para planejar ações para dar mais segurança aos usuários e funcionários das unidades e postos de saúde. Segundo a Secretaria, os pronto-atendimentos têm recebido apoio da Guarda Municipal e da Brigada Militar, quando necessário. As ações surgiram depois de reclamações de insegurança nos postos da capital. Técnica de enfermagem há 30 anos, em junho, Cláudia passou por um trauma. Ao denunciar para a vigilância que o acompanhante de um paciente estava em uma área restrita para funcionários, ela foi ameaçada. Me peitou, sabe, me ameaçando que eu que tinha feito toda a fofoca, né, que ele ia sair, mas que eu também não ia ficar. Ela saiu. Ficou dois meses afastada do trabalho. Foram dias de sofrimento. Eu chorava muito, né, eu fui fazer acompanhamento psicológico, psiquiátrico, eu precisei usar medicação. Eu me senti pior por ter de usar medicação para poder melhorar em função de que eu estava só trabalhando. Cláudia é o exemplo do tipo de agressões sofridas por funcionários de postos de saúde em Porto Alegre. Ameaças verbais e até socos fazem parte da rotina de quem trabalha nos postos. No pronto atendimento da Bom Jesus, cinco funcionários estão afastados por causa da violência. Mas o que parece ser apenas um problema de segurança é reflexo do caos na saúde. No momento onde a gente tem uma superlotação, o mesmo tempo de espera, ele está muito aumentado, em razão da demanda, Os usuários ficam mais irritados, né, eles querem uma resposta do serviço que a gente nem sempre consegue dar. A direção do posto fez reuniões com líderes comunitários e conseguiu o apoio da guarda municipal. Os casos de violência diminuíram, mas continuaram logo no primeiro dia, depois que Cláudia voltou a trabalhar. O que ficou para ti desse episódio todo? Medo. Eu ainda hoje, se tu me perguntares, eu tenho medo. Proposta de criação do Estatuto da Família, cura gay e violência física são algumas das dificuldades enfrentadas pelos homossexuais, lésbicas e transgêneros no país. Ao preparar a realização da 19ª Parada Livre, associações, ONGs e várias entidades pretendem lançar o manifesto contra o retrocesso no que se refere à liberdade de escolha sexual. Está conosco Célio Golin, militante do grupo Nuances. Boa tarde, Célio. Boa tarde, tudo bem. Segundo o manifesto, o país vive um momento em que setores conservadores da sociedade estão atacando os direitos já conquistados pela liberdade LGBT. Ao que se deve essa onda de conservadorismo? Olha, eu acho que nos últimos, antes de pensar nos últimos 20 anos, a gente vem avançando, não só em termos de organização, mas de conquista de direito, decisões judiciais favoráveis, por exemplo, adoções, adoção e várias questões que envolvem os direitos homossexuais. Tanto a questão do INSS, a equiparação dos direitos em relação à saúde, em relação à educação. E a gente percebe que nos últimos anos a gente começou a sofrer ataques extremamente fortes por parte principalmente dos grupos fundamentalistas, que tem uma bancada extremamente forte em Brasília, que tem um lobby grande, tanto atacando em relação aos projetos que estão sendo encaminhados lá, que garante nossos direitos, como o PL-122, que criminaliza a homo-lesbo-transfobia, e outros projetos. E, ao mesmo tempo, também colocando projetos que, para nós, são um retrocesso nesse sentido. Então, a gente acha que está um cenário que também tem aumentado a violência, a discriminação, e também esses setores conservadores têm verbalizado isso publicamente. Então, nós estamos, esse ano, fazendo um... As organizações que estão se preparando para a realização da Parada Livre, resolvemos fazer esse manifesto para combater esse tipo de iniciativa. Bom, além desses projetos que tu citaste lá no Congresso, de que outras formas vocês percebem essa onda de conservadorismo? Olha, a gente acha que está... A gente observa que as pessoas estão publicizando mais suas opiniões conservadoras e também estão agindo de forma... Tem aumentado vários casos de violência física, violência verbal, assassinatos, como o caso daquela... A da Travesti em São Paulo, que foi espancada por próprios agentes de segurança pública, da segurança de São Paulo, e também a gente observa que tem um cenário que não está ligado só à questão LGBTT, mas um cenário nacional onde a gente percebe que setores mais à direita e mais conservadores estão ocupando mais espaço e defendendo a pena de morte, por exemplo, como Bolsonaro, claramente. A redução da maioridade penal, que é um outro tema extremamente sério. Ou seja, é um conjunto de ideias conservadoras que hoje estão na pauta da sociedade brasileira. Que outros setores da sociedade você acredita que também estão sofrendo? Olha, nós tivemos muito claro no último processo eleitoral, por exemplo, o preconceito aos nordestinos, em falas e as postagens na rede social, aos negros, aos pobres, entendeu? E isso acho que mostra que a sociedade brasileira tem que avançar muito ainda em respeito à diversidade, à questão da democracia, respeito às instituições, porque acho que a gente acaba criando, com esses discursos mais conservadores, principalmente dos fundamentalistas pentecostais, criando um caldo de cultura que legitima um pânico social e, através dele, acaba tendo muito mais atitudes de violência. Ok. E quando acontece, então, a 19ª Parada Livre? Qualquer pessoa pode participar? Fala um pouquinho para a gente. Olha, as reuniões estão acontecendo todas as terças-feiras, 18h30, no Sindibancário. Elas são abertas. A reunião, a Parada Livre vai acontecer 8 de novembro, na Redenção, que é o local de referência para o nosso político. E, antes disso, eu gostaria de só fazer um registro, dia 28 e 29, agora, de agosto. O Nuan está fazendo 25 anos e, para comemorar, nós estamos fazendo um seminário nesses dois dias no Sindibancários e, quem tiver interesse, estamos trazendo a gente de São Paulo, da Argentina, para discutir todos os temas que foram colocados agora e outros temas também, como arte, cultura. Quem tiver interesse, é só entrar na página do Facebook do Nuances que pode se informar e se inscrever para o seminário. Está certo, então. Célio Golim, militante do Grupo Nuances. Muito obrigada. Obrigado. Uma boa tarde. Igualmente. Obrigado. Pichadores dos monumentos da capital vão ser processados na Justiça e terão que reembolsar o que a Prefeitura gasta com recuperação. A iniciativa foi mais uma tentativa de acabar com a depredação dos prédios públicos em Porto Alegre. Não adiantou nem passar a tinta anti-pichação. O monumento do expedicionário foi atacado acima do ponto onde a tinta foi passada. É mais um caso de pichação a monumentos e prédios públicos em Porto Alegre. Quem é flagrado cometendo este tipo de crime ambiental costuma pagar apenas uma multa no valor de uma cesta básica, no máximo de um salário mínimo. Agora, também vai ser processado por danos morais pela Prefeitura de Porto Alegre, que quer receber de volta tudo aquilo que gastou para recuperar os monumentos. Trinta e oito pichadores foram presos durante todo o ano passado pela Guarda Municipal. Eles são, em geral, jovens e de classe média alta. Uma denúncia para o disque pichação resultou na prisão dos que atacaram o monumento do expedicionário. Os três serão processados pela Prefeitura. Nós temos endereço e CPF de cada pichador, porque normalmente se repete aos mesmos pichadores. Então, nós temos endereço e CPF e a Prefeitura vai cobrar um por um. Cada monumento, cada prédio público que foi pichado, a Prefeitura vai cobrar de cada pichador com essa ação de denização de danos materiais. Segunda-feira de instabilidade, em Santa Cruz do Sul, na região central. A máxima chega aos 25 graus. Máxima de 25 e possibilidade de pancadas de chuva também em Santa Maria. O tempo fica instável em Cachoeira do Sul, onde os termômetros marcam 26 graus. Veja a seguir, fim de semana foi de derrotas para os times gaúchos na Série C do Brasileirão. E depois do intervalo, a entrega dos quiquitos e a festa dos grandes vencedores do 43º Festival de Cinema de Gramado. A região da campanha deve ter temporal nesta segunda-feira. Em Bagé, a máxima não ultrapassa os 20 graus. Tempo chuvoso com trovoadas em Pelotas, no sul do estado. Faz 21 graus. Rio Grande também tem máxima de 21 e pancadas de chuva ao longo do dia. A região da campanha do Sul, na região do Sul, na região do Sul, na região do Sul, na região do Sul. Agora, esporte aqui no Canal Aberto. Estamos recebendo o Farid Germano Firmo. Boa tarde, Farid. Boa tarde, Marcelo. Tudo tranquilo? Tudo bem. Pois, Marcelo, nós vamos falar sobre futebol no Canal Aberto. Série A do Campeonato Brasileiro. Série A do Campeonato Brasileiro. O Grêmio jogou aqui em Porto Alegre e venceu a equipe do Joinville por 2x1. Depois está perdendo por 1x0. E lá em Belo Horizonte, na estreia do Argel, o Internacional conseguiu um bom empate contra a equipe do Cruzeiro. Na Série D, o Ipiranga de Erechim venceu o Operário por 2x0 e lidera o Grupo 7 com 9 pontos. Já o Lajadense, Alô Lajados, o Lajadense, empatou em 2x2 com o Foz do Iguaçu. Está ganhando o jogo de 2x0. Tem 10 pontos e está na segunda colocação do Grupo 8. Na Série C, que tem transmissão exclusiva da TVE, o final de semana foi de derrotas para os três times aqui do estado. Confira. Jogando em Curitiba no Ecoestádio, o Brasil enfrentou o Guaratinguetá, que fez 1x0 com Giovani. O empate do Chavante veio em seguida com Diogo Oliveira. 1x1 em Curitiba. Juninho marcou o gol da vitória do Guaratinguetá. Foi a primeira derrota do Brasil de Pelotas, que tem 23 pontos e está na liderança do grupo. O Caxias decepcionou mais uma vez e perdeu para a Tombense. Marcelo Silva fez 1x0 para os mineiros. O empate do Caxias veio depois do escanteio. Diego Torres de cabeça, 1x1. Na última jogada da partida, quando a fase não é boa, não adianta, né? O Tombense no contra-ataque marcou através de Valdo Bacabal. O Caxias está na lanterna com apenas seis pontos. No Alfredo Jacone, o Juventude encarou Londrina. Paulinho fez 1x0 para os visitantes. No contra-ataque, Edmar fez 2x0 Londrina. A reação do Juve em seguida com Itaqui, 2x1. Mas o Londrina ainda fez o terceiro com Vitinho. Final no Alfredo Jacone, Juventude 1, Londrina 3. O Juventude tem 18 pontos e está na quarta colocação. A Secretaria da Cultura A Secretaria da Cultura de Porto Alegre realizou um edital e escolheu artistas e projetos para a ocupação dos teatros municipais durante o segundo semestre deste ano. A ideia é oportunizar que os artistas mostrem seus trabalhos e oferecer ao público entretenimento com entrada franca. O projeto Noite do Circo abriu a temporada. A performance de dois jovens trouxe para o palco elementos do circo, dança contemporânea e música composta ao vivo. O projeto Novas Caras, dedicado a novos artistas e teatro aberto para o público infanto-juvenil, também entra em cena na sala Álvaro Moreira. Os artistas selecionados recebem todo o auxílio para realizar o espetáculo. A Secretaria da Cultura paga uma pequena ajuda de custo para que ele possa se apresentar. Nós temos todas as condições no teatro, iluminação, técnica, som. Então é uma oportunidade para que ele possa se apresentar e para o público que possa ter acesso a essa programação, sempre de forma gratuita ou com baixo custo. A programação completa pode ser acessada pelo site maisteatro.org Julho é o mês tanto de nascimento quanto de falecimento da artista mexicana mais conhecida do surrealismo. Trata-se de Frida Kahlo. Se estivesse viva, ela estaria com 108 anos. Entretanto, ela morreu há mais de seis décadas. Em setembro, haverá uma exposição das obras de Frida no Brasil que lembra não só ela, mas também outras artistas do surrealismo mexicano. E esse é o tema da jornalista da FM Cultura, Lena Kurtz. Lena, então fala um pouco mais para a gente sobre essa exposição e também sobre a Frida. Boa tarde. Boa tarde, Lívia. Boa tarde, ouvintes, telespectadores. É com um prazer enorme, porque já deu para ver aqui, pela quantidade de livros que eu tenho dela, que ela realmente é uma das minhas artistas favoritas. E é fácil se apaixonar por ela, porque ela foi muito, muito, muito vanguardista em muitos setores. Inclusive, em pintar selfies antes das selfies dos celulares. Vocês vão ver aí nas imagens que eu separei para vocês, né? Muitos trabalhos dela utilizando a sua própria imagem. Agora, quem nunca viu imagens da Fida Kahlo, né? Com a sua mono-sobrancelha, aquela sobrancelha grossa, unida, também as suas roupas coloridas, super femininas, cheias de adereço? Pois é. Ela criou um estilo que é um ícone não só de arte, como também de moda. Era um estilo da tribo indígena terruana, que é do Sodoeste do México, que tem um sistema matriarcal. Então, através das suas roupas, ela também valorizava a mulher, né? A imagem feminina. E ela, inclusive, deixou isso para a posteridade, através dessa obra maravilhosa, imensa, que ela pintou durante toda a vida. Agora, então, como tu já mencionaste, Lívia, a partir de setembro vai haver uma grande exposição em São Paulo, no Instituto Tomi Otaque, chamada Frida Kahlo e as Mulheres Surrealistas do México. A amostra ainda não tem data divulgada, mas está confirmadíssima, né? Lógico que a Frida Kahlo é o tema central dessa exposição, mas haverá outras mulheres, haverá obras de outras mulheres também, outras artistas importantes, que, aqui no decorrer do tempo, eu vou estar falando também. Mas hoje eu quero, então, dar destaque a essa magnífica Frida Kahlo, que deixa esse grande legado para o mundo, especialmente para nós mulheres. Uma artista que, como eu já disse, estava muito à frente do seu tempo. Ela teve uma vida muito cheia, apesar de muitas complicações. Ela tinha problemas seríssimos de saúde, muitas dores. Ela teve um casamento muito conturbado com o Diego Rivera, que é um dos grandes muralistas mexicanos, do qual também já falei aqui nesse espaço. E foi, inclusive, traída por ele com a sua própria irmã. Ele era realmente muito infiel. Ele tinha muitos problemas de infidelidade. Mas, de qualquer maneira, ela superou tudo isso. E, nessa exposição em São Paulo, a gente vai ver que ela realmente conseguiu transformar os seus defeitos em qualidades. E ela está sendo colocada na exposição como surrealista. Um título que ela mesma recusava porque ela dizia que ela não pintava sonhos, que o que ela pintava, de fato, era a realidade dela. Tudo o que ela fazia virou ícone. Inclusive, a moda dela, olha, eu tenho vários livros. Esse aqui é maravilhoso. Eu estive lá no México, estive na casa dela, que é hoje o Museu Frida Kahlo, é a Casa Azul. E tem um livro só sobre as roupas dela, que estão expostas lá nesse museu. Aqui vocês vão ver que realmente tem coisas fantásticas. Olha só as saias que ela se utilizava, que era toda dessa etnia indígena lá do sudoeste do México. Vocês sabem, a Frida era filha de pai alemão, daí o Kahlo. E ela era caldeirão também por parte de mãe. A mãe dela era dessa etnia indígena mexicana. Então, ela se aproveitava muito desses ícones dessa dinastia da mãe dela lá do sudoeste do México. Então, se enfeitava muito com roupas, enfeitava a casa com coisas relativas a essa etnia mexicana. Que era, inclusive, uma forma que ela tinha de disfarçar o defeito que ela tinha na perna. Que ela mancava, ela teve paralisia infantil, depois sofreu um acidente muito ruim. Ela teve problemas a vida inteira, fez mais de 35 cirurgias. Mas isso não impediu que ela superasse tudo através dessa obra maravilhosa, fantástica. Que vai estar logo ali, em São Paulo, em setembro. Então, no Instituto Tomi Otaque, Frida Kahlo e as Mulheres Surrealistas do México. E essa era, então, a novidade que eu tinha hoje. Com muito prazer de falar dessa mulher fantástica, dessa artista maravilhosa que nos deixou esse grande legado. Tá bom? Legal. Grande oportunidade, então, de ver de pertinho as obras de Frida Kahlo. Obrigado, Lena. Até a próxima semana. Muito obrigada, Lívia. Até a semana que vem. Música e cultura. Marcaram a tarde de sábado um evento que celebrou 120 anos de comércio entre o Brasil e o Japão. O Festival do Japão aconteceu na Academia da Polícia Militar em Porto Alegre, com a apresentação da música do país oriental e exposição de flores. 40 expositores levaram espécies do país e também ícones da cultura japonesa. Em paralelo, um festival de animes teve cosplay de pokémons e narutos, dois dos inúmeros personagens da cultura pop do país. Esta foi a quarta edição do evento. Depois de uma semana de muitos filmes e de um clima atípico na Serra, o Festival de Cinema de Gramado terminou no sábado com pouco de frio e muita festa. Bom, na entrega dos Quiquitos, os destaques foram os longas brasileiros, o último Cine Drive-In e Ausência. A amostra latino vencedor foi um filme argentino. Gramado em dia de celebração. Público, artistas e cineastas passando pelo tapete vermelho e tirando fotos com o personagem da noite. Até ele, que não apareceu durante toda a semana, marcou presença no último dia, o frio. E o festival teve de volta a neblina tão característica. É a grande noite de cerimônia de entrega dos Quiquitos. Hora de conhecer os vencedores do 43º Festival de Cinema de Gramado. Nesta edição, concorreram 15 curtas nacionais. Já na amostra de longas latinos, foram sete produções. E na de longas brasileiros, oito filmes entraram na disputa. É na premiação que o Palácio dos Festivais reúne todos os participantes. E o clima, é claro, é de grande festa. Na amostra de curtas brasileiros, o prêmio de melhor filme foi entregue a uma produção gaúcha. O Corpo, de Lucas Casales. Já na competição de longas latinos, o vencedor foi da Argentina. La Salada conta histórias de imigrantes que vivem no país. A última parte da cerimônia foi dedicada aos longas brasileiros. Mariana Chimenez, que além de atuar, também foi produtora do filme Um Homem Só, ganhou o Quiquito de melhor atriz. O primeiro de sua carreira. Muito feliz. Um filme é feito com uma equipe. A gente não faz sozinho. Primeiro Quiquito, então. Primeiro Quiquito. E a gente nunca esquece. Bruno Nina, de O Último Cine Drive-in, levou o prêmio de melhor ator. Foi a primeira vez que ele atuou em um longa-metragem. Uma das pessoas de São Luís do Maranhão que eu quero dedicar esse prêmio para o cinema maranhense. Foi um processo tão lindo que eu acho que o maior poder dele foi a paixão, como cada um se juntou no processo. As pessoas de Leão Roteiro se apaixonavam em vinho. Eu acho que isso é o poder do drive-in. O filme mostra a resistência de um homem que mantém o último cinema drive-in do Brasil, no Distrito Federal. Além disso, fala sobre a relação entre pai e filho. Com Três Quiquitos, mais o prêmio da crítica, o último cine drive-in foi um dos destaques do festival. Eu acho que é um filme que pode emocionar não só aquelas pessoas apaixonadas pelo cinema, mas aquelas pessoas que são apaixonadas pelo cinema, que têm boas memórias dentro de uma sala de cinema, seja vendo qualquer filme. Vão ser tocadas de uma forma muito especial, pelo menos é isso que a gente tem visto. Mas o grande vencedor da noite foi o filme Ausência, de Chico Teixeira. O longa narra a história de um garoto na fase de transição entre a adolescência e a vida adulta. A produção levou quatro quiquitos. Trilha sonora, roteiro, direção e melhor filme. O Chico é um diretor muito generoso, sensível, que confia muito, confiou muito no nosso trabalho, nos deu total liberdade de colocar e tirar coisas do roteiro. É uma experiência incrível trabalhar com esse diretor que merece todos esses troféus. A entrega dos quiquitos para curtas nacionais foi marcada por pedidos de lançamento de novos editais para realização de filmes. Já no anúncio dos vencedores em longas brasileiros, discursos defendendo o Estado Democrático de Direito, como o do diretor Luiz Carlos Barreto. A cerimônia encerrou com a tradicional fotografia dos vencedores. Bom, parabéns aí aos vencedores, não é? Tá certo, é isso mesmo. O Canal Aberto volta nesta terça-feira, ao meio de 30. Vamos falar sobre relacionamentos na internet e o que a publicização da intimidade pode provocar. No quadro Empreendedorismo, vamos conhecer mais sobre o Pô Digital, portal da Prefeitura aqui de Porto Alegre. Boa tarde para você. Boa tarde e até amanhã. Boa tarde.